É que com ela na cama nós pega fogo Vem pra cá novinha quero te usar de novo De quatro pra mim a safada me pede tapa Fica me olhando com essa cara de tarada Tu se apaixonou quando provou da minha botada malvada Toda vez que você vem em mim incender o meu movimento não tem Calvô ou gol de quatro Toma tá pra narrar De lá de só botar dessa cara de safada Que tá querendo o vale Toma tá, toma tá, toma tá, toma tá De lá de só botar, só botar, tá, tá Toma tá, toma tá, toma tá, toma tá De lá de só botar, só botar, tá, tá Toma tá pra narrar De lá de só botar dessa cara de safada É que com ela na cama nós pega fogo Vem pra cá novinha quero te usar de novo De quatro pra mim a safada me pede tapa Fica me olhando com essa cara de tarada Tu se apaixonou quando provou da minha botada malvada Toda vez que você vem em mim incender o meu movimento não tem Calvô ou gol de quatro Toma tá pra narrar De lá de só botar dessa cara de safada Que tá querendo o vale Toma tá, toma tá, toma tá, toma tá De lá de só botar, só botar, só botar, tá Toma tá, toma tá, toma tá De lá de só botar, só botar, tá, toma tá, toma tá pra narrar De lá de só botar dessa cara de safada Que tá querendo o vale Toma tá, toma tá, toma tá, toma tá De lá de só botar dessa cara de safada De lá de só botar dessa cara de safada Que tá querendo o vale Toma tá, toma tá, toma tá